Com a segurança em seu DNA, a Volvo mostra em São Paulo um labirinto de espelhos para a população refletir sobre salvar vidas no trânsito. Até o dia 1º de março, o público que visitar o Parque Ibirapuera em São Paulo poderá explorar o Volvo Safety Moment, um labirinto de espelhos que vai trazer uma reflexão sobre a segurança no trânsito e a importância das novas tecnologias que ajudam a salvar vidas. O público vai andar ainda pelos caminhos e durante o percurso estarão presentes sons relativos a diversas situações de segurança no trânsito e na direção de um automóvel. O objetivo, segundo a Volvo, é que isso gere uma imersão e uma reflexão tanto visual como sensorial sobre a questão da segurança. É um convite para que as pessoas reflitam sobre a consciência e a importância da segurança no trânsito. Durante o trajeto pelo labirinto, as pessoas serão questionadas sobre situações do dia a dia que podem levar a acidentes, como dirigir em alta velocidade, pessoas conversando em um bar e depois pegando o carro embriagadas. Também leva a reflexão das pessoas conduzindo o veículo em situações de estresse ou muito cansadas, que limita a percepção e diminui a atenção necessária. Toda essa situação de aparente caos será transformada no centro do labirinto e os visitantes terão a sensação de que entraram em um veículo Volvo. A partir daí, conhecerão um pouco mais de tudo o que a marca faz ao longo dos anos com um único objetivo, salvar vidas. A Volvo é mundialmente conhecida pela criação do cinto de segurança de três pontos em 1959. Mais do que a inovação, o cinto hoje está presente em carros do mundo todo e já salvou milhões de vidas. Mais do que isso, a marca continua inovando e limitou a velocidade máxima de todos os seus veículos em 180 km por hora. Como próximo passo, vai colocar câmeras dentro dos veículos para evitar que as pessoas conduzam intoxicadas ou distraídas. A mostra no Parque Ibirapuera quer levar as pessoas não só a terem um outro olhar sobre o trânsito, mas também usar todo o histórico em inovações para apresentar os novos recursos e como isso poderá revolucionar, mais uma vez, a indústria automotiva. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho